Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Eu vou estar mostrando para vocês aqui um espaço Onde estamos criando, né? Eu e a minha esposa, a Eriquinha Onde estamos criando para montar a nossa jardinagem Um espaço de plantas, para vender flores A gente trabalha com a roça, com planta, algumas coisas na roça Colhe, faz nossos vídeos por aí, né? E vamos estar também agora começando o nosso espaço Acompanhe o nosso vídeo E deixe um comentário no final aí Se está gostando dos nossos vídeos, né? Dos nossos conteúdos E vou mostrar aqui um pouquinho do espaço Algumas mudinhas que nós já temos Onde vai ser o nosso espaço de plantas para vender Certo pessoal, aqui é um espaço grande, né? Que a gente vai estar modificando E fazendo aqui um espaço para plantação Vamos começar por aqui São mudinhas, só que já estamos fazendo Ela vai ser separada desse vasinho, né? Por exemplo, essa planta linda Aqui dá uma flor linda Ela tem uma, duas, três, quatro mudinhas Uma roseirinha aqui atrás Aqui um galhinho de tomate Enraizando, que vai ser um outro vídeo Enfim, né? Então, todas essas Aqui os alfinetes Tem mais algum alfinetinho por ali Aqui as amiocuca Uma mudinha bonita Essa daqui era uma só Olha só quantas vai ser multiplicado De mudas Só aqui dá o que? Dá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mudas Dez mudas Só aqui Já tem umas que eu já mudei para cá para os copinhos Umas mudinhas E tem mais essas aqui, ó Que vai ser tudo multiplicado em mudas Né? Aqui, samambaias Ela estava morrendo Estava no sol Nós estamos cuidando dela aqui Tudo Saindo brotinho novo Tudo mudinha de samambaia Prontinho Para nós Colocar naqueles vasos Bonitos De pendurar, né? Aqui algumas também Que eu estou te fazendo mudas Essa não sei o nome dela agora Mas eu sei que é muito bonita, viu? Várias mudinhas dela aqui Tem aqui também Mais a minha cuca Ó, mais alfinetinho Está nascendo aqui E aqui tem alguns cacto Olha que bonito Tem uns cacto Tem umas suculentas ali, ó Estamos cuidando dela Aqui é aquele pinheiro Que chama pinheiro de natal Foi um galinho Que eu pôs para cá Ele já enraizou E já está ficando bonito Aí, aqui temos Algumas mudas Da Urapronobis Ela estava no sol Tive que trazer para cá Ela estava começando a murchar Aí eu trouxe para a sombra Essa aqui é a bromélia Muito bonita também Deixa eu ficar Estou fazendo sol O sol está batendo Olha lá a bromélia Aqui o alfinetinho também Está no vasinho Olha lá Tem outras amicocupas aqui E aqui também Tem mais uns alfinetinhos Aos poucos A gente vai começando Decorar o espaço Agora voltando para cá Temos aqui Mais uma mudinha de bromélia Está aqui Umas amicocupas pequenininhas E aqui é aquele Ai meu Deus Eu não lembro agora Depois eu coloco na edição Está bom o nome? Tem outras dele ali E aqui é a pera Olha só Nossa carga de pera Não segurou Estava muito carregadinha Tem uma florzinha Por aqui ainda Olha lá Esse é o pé de pera Amarrei ele aqui Ele está no baldinho ainda Para ter que levar para o chão Mas esse aqui A minha esposa Não deixa eu vender Essa aqui Ela quer plantar No espaçozinho Que a gente está preparando E Deus está preparando Para nós Então Essa É a pera O tomatinho O tomatinho que estava nascendo Meu planteiro aqui Para ele se desenvolver Daqui a pouco tem tomatinho Para a gente comer Essa aqui é a jaboticaba Pequenininha É da semente Ela é difícil de pegar Pela estaquia Pelo enxerto E aqui é aquela Que eu estava mostrando lá Que deu branco no nome Não estou lembrando o nome Mas vou colocar na edição Está bonita Está grande É aqui a Orapronobis Olha lá Cortei Essa pontinha dela aqui Já nasceu galhos Olha só Aqui também já nasceu Mais dois galhos É assim que faz Você faz a poda correta Cortei essa pontinha aqui Aí através dessa Nasceu mais dois galhos E todas aquelas Que eu mostrei antes A Orapronobis Foi toda tirada daqui E aqui é uma mudinha Que eu fiz por estaquia também Essa aqui é de Romã Vamos colocar ela na sombra Melhor O sol está batendo Essa mudinha de Romã Foi feita também Por estaquia Olha lá o galhinho Então é o nosso espaço Que a gente está Montando Para trabalhar Essa aqui é a canela Aquela canela Que a gente usa na comida O pó Mas ela tem assim Eu já fiz uma vez Você corta a folhinha dela Coloca para secar Já bem sequinha Você tira as folhas Bem sequinha Tritura no liquidificador No processador E alguma coisa assim Faz aquele pozinho É a mesma canela E aqui são outras plantinhas Aliás Ela está se multiplicando Aqui Ela vai ser tudo Dividida de novo Para fazer os vasos Aqui é uma outra Muito bonita Aqui é a malva Que faz o chá Chá é a hortelã Da folha grande Esse aqui é o cacto Na verdade Esse aqui é o mandacaru É o mandacaru Só que A gente chama de cacto Essa é o mandacaru Aqui as mudinhas de uva Essas já estão vendidas Para um amigo lá De Calcaia Perto de Fortaleza No Ceará Estou separando para eles Aqui é os Palmeirinhos Os coqueirinhos Palmeirinhas E aqui é mais uma Daquela lá de novo Ela tem as mudinhas pequenas Aqui Mas eu vou lembrar O nome da abençoada Essa aqui é uma oliveira Que é a Azeitona Aquela azeitona É uma de azeitona Essa aqui é Tamarinos É uma de tamarinos E essa daqui é a uva Perto da uva Na maçã Plantamos da semente Ela dificilmente ela dá Vai fazer sombra Fazer uma árvore só Ela foi plantada da semente Aqui a manga A manga tome Uma muda grande Também manga Também a manga E essa aqui é a graviola Não Perdão É Seriguela É um galhinho Que eu plantei Entendeu Olha só como que está bonita Cheio de florzinha Seriguela E aqui é as De acerola Tem bastante De acerola Tudo boa Já está com mais de um ano Já essas aqui Está no ponto De levar para o chão Olha só As raízes Estão aqui embaixo Já Está no ponto De ser transplantada E aqui é tâmara Duas mudinhas de tâmara Uma de graviola E tem essas aqui Elas são no sol Mas tem que tirar daqui Está se queimando muito A folha delas Se queimando muito mesmo Aí tem essas aqui também Essa aqui Está uma flor bonita Ela Não lembro o nome agora Também mais palmeirinha Aí para cá Mais palmeirinha Estão plantada Mas eu vou tirar daí E essa aqui É a Bugaville Era bem pequenininha Eu estava no saquinho Olha lá Trouxe para cá Plantei aqui A gente está cuidando Está regando ela Olha como está ficando bonita É a nossa Bugaville Então pessoal É assim Esse aqui é o espaço Que a gente tem Espaço muito grande Né Desse lado aqui Funciona o lava jato Né Onde a gente ganha Um trocadinho também O lava jato Como o espaço é grande Vamos estar Dividindo a metade Para cá Para montar Fazer umas coberturas Bonitas aqui Aqui em cima E montar um espaço De plantas Essa nossa região Ela é muito rica Em plantas Essa cultura aqui É muito boa E é muita procura Né E a gente vai estar Fazendo isso daí Melhorando o espaço Organizando melhor Fazendo as mudas Tudo certinho Tem aqui As bandejas Para fazer mudinhas Para sementeira Enfim A gente Vai procurar Fazer o melhor Né O nosso adubo A gente mesmo faz Que é adubo orgânico Nada de químico Tudo orgânico Então pessoal Se tiver chegado Até aqui Aqui a cebolinha A cebolinha Tem poucos dias Menos de 15 dias Que foi transplantada Um fiozinho só Olha só O que acontece Né Então Se chegar até aqui Nesse vídeo Por favor Se inscreve Compartilha E dá uma força Para a gente Crescer o nosso canal Está sempre trazendo Conteúdos bons Para vocês Então aqui vai ser O nosso espaço Para montar A nossa O nosso comércio De flores Né A floricultura De mudas Assim Pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe A cada um de vocês Rica e abundantemente Em nome de Jesus